Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Thiago Furacão e hoje iremos contar história de terror e volta da fogueira. Preparados, galera? Sim! Preparado! Então, todo mundo aí já pensado em alguma história aí macabra pra poder contar aqui? Eu já tenho a minha história já. É? É uma goza aí, né? Ó, mas tem que ser história aí macabra, hein? Fechou? Bora lá, vamos ver o que vai ser melhor. Galera, pra quem já gosta aí de história de terror aí, ó, já vai descendo o dedo no like. Se você não for inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal. E quem vai começar contando a história de terror aqui? Você! Eu? Fechou, então tá preparado. Vai ser... Eu tenho uma história aqui, hein? Bom, galera, a história que eu vou contar aqui foi uma escrita que me passou até pra gente ir fazer uma investigação nesse local. E a história eu achei bem macabra, só que é um local muito longe. A gente tem que se programar pra poder fazer uma viagem pra um dia estar indo fazer uma investigação nesse local. Mas a história que ela me passou é que as crianças do jardim lá de onde ela mora, eles sempre se reuniam de noite pra poder brincar. E tinha uma escola que ficava ali no jardim. E as crianças, pra poder fazer aventura, iam nessa escola de noite lá pra fazer exploração. Só que era uma escola que funcionava, não era abandonada. E um dos meninos que foi nessa escola, eles fizeram um desafio pra... eles faziam um tipo de desafio assim, ó. Ah, duvido que você entra na escola sozinho. E um menino entrou na escola sozinho. Coisa de criança, né? Isso, coisa de criança. O menino foi desafiado, entrou na escola e demorou pra voltar. Não voltava. Até que ele voltou com o nariz sangrando. Eita. E disse que ele, na hora que ele saiu de lá, ele tava bem assustado, não falava nada, com o nariz sangrando. E ninguém sabe o que ele viu lá, o que aconteceu com ele. Passou três dias, o menino se enforcou numa árvore perto da escola. Caraca, mano. E você sabe qual que é o... Uma coisa tomou conta dele? Hã? Será que alguma coisa tomou conta dele? Não sei se alguma coisa possuiu ele, porque ele saiu de lá muito estranho. Diz que ele tava com o nariz sangrando, ele disse que não falava com ninguém, tava bem assustado. Diz que depois de três dias, ele se enforcou numa árvore em frente à escola. E o pessoal fala que esse menino assombra o local, cara. Caraca. E é um local que eu quero muito ir lá pra poder fazer investigação. Só que é muito longe e a gente vai... E é muito longe e a gente vai ter que se programar pra um dia estar indo lá investigar esse local. Mas eu achei bem bizarro. O que será que aconteceu com ele? Será que ele foi possuído? Será que ele viu alguma coisa? E por que ele tirou a vida dele? É estranho, né? Estranho, velho. Estranho. Bizarro. Tem alguma coisa ruim lá, então. Por que fazer isso com ele? E ele voltar lá e se matar lá na frente? É, então. Alguma coisa aconteceu na escola e ninguém sabe esse mistério. Até mesmo por isso que pediram pra gente ir lá e investigar, pra tentar descobrir qual é o mistério. E o menino assombra o local, cara. Bom, pessoal. Agora sou eu que vou contar a minha história. Olha, esse relato é uma lenda dos Estados Unidos. É muito top, cara. Gente, existe um casal que já era casado há bastante tempo, que morava no sítio, num sítio próximo da cidade lá. E eles tinham dois filhos. E ela descobriu que o marido estava traindo ela. Nessa traição, o fruto do casamento deles era os dois filhos. Ela foi na represa do sítio e matou os dois filhos afogados. Caraca. Aí dizem que ela estava numa peça de depressão, que ela não lembra do fato dela ter matado os filhos afogados. Ela voltou mais tarde, mesmo de um pouco mais tarde, procurando os filhos e achou o corpo deles. E depois disso, ela se matou no próprio local. Não sei como foi. Na história que eu li, só estava assim que ela se matou no local. E dizem que ela vaga lá, gritando pelos filhos. E já sumiu duas crianças também nesse mesmo local. Sumiu, desapareceu. Ela fica procurando os filhos. Ela podia ser que ela talvez, como ela estava num estado de depressão ali, que nem falou, talvez ela podia estar num estado de possessão, que ela não se lembra do que aconteceu. Algum espírito maligno fez com que ela matasse as crianças. Matasse os filhos. Então, e dizem que essas duas crianças foi ela que pegou pela falta dos próprios filhos dela. E diz que ninguém vai mais lá, gente. Diz que o negócio lá é tenso, tá? Eu queria muito ir para os Estados Unidos. Lá tem muita lenda legal, muito top. Tem a intenção de um dia nós estaríamos fazendo a nossa equipe lá para os Estados Unidos, tá vendo? Tá pensando? Quem sabe, né? Top, hein? E agora é o Henrique que vai contar a história macabra dele. Vamos lá, Henrique. Vamos ver qual que é a sua história. Bom, é o seguinte, pessoal. Lá na minha cidade tem várias histórias, né? Mas essa, cara, essa me deixou bastante chocado. Porque eu conheci o cara, né, velho? Ele trabalhava na padaria e tal. Eu acho que ele já tinha um pouco de problema. Aí ele começou a namorar lá uma menina lá e tal. Aí depois a menina terminou o namoro com ele. E ele estava trabalhando na padaria. Aí três dias depois, sentiram falta dele e tal. Ele morava com o irmão. E sumiu o pessoal procurando, procurando. Quando encontraram ele, ele estava morto no fundo do quintal, enforcado. Ele se enforcou? Se enforcou e ele morava com o irmão. Eu acho que o irmão não abria a porta do quintal, né, cara? Para ver, né? E lá tinha o meu mundo de mato verde no muro. O irmão dele estava na casa e não sabia que o irmão estava morto no fundo. E você conhecia? Conhecia. Era conhecido da gente lá e... Ele não aceitou, né, o fim do namoro, né? E ele estava até construindo uma casa. Tinha moto. Está bem de vida, né, cara? Estabilizado, né? Cara, aí foi uma surpresa enorme, velho. Porque tinha um abalo, né, cara? Você conhecia ele? Conhecia. Mas é coisas que acontecem, né, velho? A vida do ser humano, né? É, não sabe o que passou na cabeça dele, né? Então, que ele não aceitou, né? O fim do namoro, cara? É. Então, bastante complicado. Terrível. Quando acharam ele, ele já estava inchado, cara. Coisa terrível. É, e acontece que essa casa lá ninguém quis comprar, porque chegou até a alugar, mas os moradores não quis ficar, porque disse que ele assombrava lá. Ele estava vagando lá, hein? Então, dentro da casa. Ninguém saía para o quintal. Rapaz, ele está lá até hoje para vender, para trocar. E ninguém quer. Ninguém quer. Então, cara, é assustador, né, cara? Eu mesmo uma casa dessa, me dando de graça, eu não quero. Tá louco. É terrível. E agora a história do Hélio. Então, vamos lá, velho. Chegou a minha vez. Bora lá contar essa história. Cara, essa história, quando eu vi ela, eu não acreditei, velho. Eu não acreditei, não acreditei. Mas depois ele, tipo... Tá, eu vou contar a história, depois vocês vão ver no final o... Como que essa história é foda. O que que acontece? Tinha uma menininha, que ela era bem pequenininha, e ela gostava de ficar brincando na frente do forno da casa dela. Tinha o fogão e tinha um forno. E ela ficava brincando. Daí a mãe dela achava estranho que ele perguntava pra ela. Ela falou assim, filho, por que que a senhora tá... Por que que você tá brincando aí na frente do forno? Ela falou, mãe, tô brincando com o meu amiguinho. Ele mora dentro do forno. Ah, é? O forno é forno de fogão, forno de lenha... Ah, eu não sei como que era o forno. Eu sei que era o forno da cozinha. Eu sei que era o forno da cozinha da casa dela. E ela falou, é, filha, você tá brincando com o seu amiguinho? É, mãe, o meu amiguinho mora dentro do forno. Aí ela falou, ah, ela achou estranho. E falou, e como que chama esse seu amiguinho? O nome dele é Luca. Beleza, aí a mãe dela nunca mais perguntou e tal. E a menina brincou mais uma, mais duas, mais três vezes. Estava virando meio comum aquilo. De ela parar, sentar na frente do forno e ficar brincando com o forno. Até que passou um tempo. A menininha não brincou mais. E a mãe percebeu, achou estranho. E perguntou, filha, e aquele seu amiguinho Luca? Você nunca mais brincou com ele? Daí a menininha pegou, olhou pra mãe dela e falou assim, não mãe, ele saiu do forno. Daí ela perguntou, saiu? E foi pra onde? Aí a menininha apontou na barriga da mãe dele e falou assim, agora ele tá aí. Aí tá. Passou um tempo, a mulher não sabia que tava grávida, não sabia de nada. Foi fazer o exame de teste e realmente ela tava grávida. E quando nasceu, o menino chamou Luca. E sabe quem que me contou essa história? O próprio Luca. É amigo seu? Eu conheci o Luca, virei amigo dele e ele me contou essa história. O que aconteceu na família dele. Você acha? Essa história aí que... Roda, né? A hora que ele me contou eu falei, mentira. Aí ele foi lá. Um dia eu cheguei na casa dele, tava a mãe dele e a irmã dele. E a mãe dele, a irmã dele, confirmou pra mim que essa história é verdade. E eu escutei da própria boca do Luca. Da hora, hein? Ele morava no forno. O menino do forno. Será que era alguma coisa que tava falando pra irmã dele? Que ela ia ter um irmão? Porque ela já conheceu o irmão dela antes mesmo dele existir. Entendeu? Será que... Não sei. Será que... O que que era esse menino? Por que que ela conseguia conversar com ele? É esquisito, né? Será que devia ser um anjo, alguma coisa? É, não tem como, né? Saber, eu também não sei. Eles não têm explicação. Só contaram a história pra mim e é isso. É. Chega a arrepiar, velho, ó. Dá a hora. Curti a história, hein? E vocês, pessoal? Qual história vocês achou mais macabra? Deixa aí nos comentários. Já desce o dedo no like. E se vocês quiserem parte 2 aí da história de terror na fogueira, é só vocês deixarem muito comentário aí que a gente vai fazer a parte 2. Fechou? É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. Tchau.